Oi gente, olha aí, estou preparando minha valisa para ir embora para a montanha, hoje aqui está chovendo, mas as férias começam hoje aqui, então pronto, eu vou filmar, tentar filmar para vocês minhas aventuras na neve, vou tentar encontrar um monitor bem bonitão para mim aprender a esquiar, porque normalmente, um ano eu vou para o Brasil, um ano eu vou para a montanha e nunca esquio, mas hoje com essas histórias de filmes, eu vou mandar para vocês, eu esquio, aprendendo a vocês a esquiar, tá certo? Aguardem, só postarei depois do carnaval, porque eu não sei se lá vai ter internet, se tiver eu envio de lá mesmo, se não depois do carnaval, pronto, aguardem com curiosidade, A gente está a partir da manhã de manhã, então pronto, vai ser aquela aventura eu esquiando para vocês, tá certo? Um cheiro em todo mundo e bom carnaval! Bye! A bientôt! Tchau!